O samba de roda, realizado toda a última segunda-feira de cada mês, é uma parceria entre Cachaçaria Bebe Bab e o Fundo Social de Solidariedade de Americana. E a última edição teve samba especial, marcando a reinauguração do local. Música Foi um sonho meu que fazia muito tempo que eu queria realizar, eu acho que chegou o momento. Eu achei aí reinaugurar esse samba de roda perfeito, com sucesso, muita gente. Acho que foi, pra mim, tá muito gostoso. Música Eu acho que é um espaço muito bonito, gostoso, é uma reunião de amigos. Eu acho que devia ter mais isso, em Americana precisa de mais isso. E eu gosto muito, a gente frequenta sempre, então eu gosto e acho legal. Música Eu acho que é um projeto maravilhoso, né? Em parceria aí, o ODI faz o samba de roda na segunda-feira, e o público vem se divertir e ajudar, e as famílias estão precisando. Música 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 Música